O que será que tá acontecendo com a taxa Selic? Desde fevereiro de 2022 que a taxa Selic está acima de 10% ao ano. A gente imaginou que 2025 estaria abaixo de 8% ao ano, mas parece que isso não vai acontecer. E um dos setores da economia que mais sofre com o aumento da Selic é o mercado imobiliário. Porque isso faz com que a taxa de juros de um financiamento de imóvel também aumente. Veja só, se o custo do crédito aumenta, menos pessoas fazem financiamento, certo? Se menos pessoas compram, menos pessoas vendem. Só que tem gente que realmente precisa vender o imóvel. E acaba tendo que baixar muito o preço pra gerar liquidez. Então será que isso vai fazer com que os imóveis, no geral, despenquem de preço? Olha, sinto te informar, mas não vai. Vamos analisar isso juntos aqui nesse vídeo. Mas antes, lembre-se de se inscrever nesse canal, porque toda semana tem aula ao vivo aqui te ensinando como investir em imóveis do jeito certo. E também já curte esse vídeo na confiança, porque tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar bastante a investir no mercado imobiliário da maneira correta. Vamos passar aqui por três principais pontos. Por que a taxa Selic está aumentando? Qual que é o impacto disso no mercado imobiliário? E por que os preços dos imóveis não caem no geral? A Selic está aumentando novamente porque o ajuste fiscal do governo ainda não saiu de pauta, ainda não foi resolvido, não da maneira que deveria ser feito que o mercado esperava. Isso faz com que os gringos que investem no Brasil acabam tirando dinheiro, porque, poxa, está instável, não está tão seguro para investir no Brasil. Essa empresa, esse governo, ele está gastando mais do que arrecada, não está sendo eficiente, melhor tirar o pé desse mercado emergente. Além disso, o governo não está sendo eficiente no controle da inflação, então ela está aumentando, está acima da meta máxima de inflação. E com isso, tem que subir a Selic para diminuir o poder de compra das pessoas e dar uma esfriada na economia. Por conta disso, mais dinheiro sai do país e maior é o prêmio para emprestar dinheiro para o governo. Então, a pessoa, ao invés de empreender, de comprar imóvel, ela acaba colocando no tesouro direto, numa renda fixa, porque está valendo mais a pena. Com isso, o recurso para comprar o imóvel fica mais caro também, porque a pessoa empresta para o banco numa rentabilidade mais alta, o banco tem que repassar para nós, que vamos tomar o crédito para fazer o financiamento do imóvel, a uma taxa de juros mais alta. Só que, olhe só o problema, 80% dos imóveis no Brasil são adquiridos através de financiamento bancário. Só que, como esse recurso tem saído da poupança, porque não está sendo tão interessante a perda passiva da poupança contra uma renda passiva de um banco, de um fundo de investimento, o dinheiro está saindo da poupança, que é a maior fonte para empréstimos do crédito imobiliário. Além disso, vindo de outras fontes, esses recursos para financiamento imobiliário é uma taxa de juros mais alta, o custo desse capital é mais caro, então a taxa aumenta e tem menos recursos disponíveis para financiamento imobiliário. Por conta disso, menos pessoas conseguem comprar o imóvel próprio, conseguem investir no imóvel, e o mercado fica mais travado, não consegue se movimentar tanto. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo aí na tua região? Será que está travado o mercado ou ele está aquecido? Porque, olha, o segundo trimestre de 2024 foi o recorde em vendas de imóveis no Brasil. Nunca se vendeu tanto imóvel, nunca se houve tanta compra e venda quanto nesse trimestre. Está acontecendo isso não só no segmento popular, mas também no alto padrão. Olha que loucura. Então, será que a economia está indo mal mesmo? Inclusive, gostaria de saber de você. Aí na sua região, no seu estado, na sua cidade, o preço dos imóveis está caindo? Está congelado? Tem muito de placa de venda? Ou está vendendo? O negócio está acontecendo? Deixa aqui nos comentários, só para a gente medir a febre, o termômetro do mercado imobiliário diretamente com pessoas como você que investem ou empreendem no mercado imobiliário. Comenta aqui. Então, será que com esse aumento da taxa selic, que consequentemente aumenta o custo do capital para financiamento, que consequentemente diminui o volume de recursos para financiamento, que consequentemente as pessoas não conseguem financiar tantos imóveis, que consequentemente não conseguem ter tanta compra e venda, será que o preço dos imóveis vai cair? Pontualmente, sim. Tem regiões, tem cidades, tem bairros que o preço dos imóveis está no mínimo estagnado ou até em declínio. Regiões que não estão expandindo em termos de economia, em termos de população, naturalmente o preço vai cair, seja agora, seja sempre. Cidades que estão tendo um êxodo de pessoas, isso vai acontecer. Agora, no geral, olhando para Brasil e olhando para regiões prósperas, não, o preço está aumentando, inclusive batendo recordes de valorização ano após ano. E por que será que isso acontece? Porque existe um fundamento dentro do mercado imobiliário que a gente investe nosso patrimônio em ativos imobiliários, aquele patrimônio que a gente não precisa para pagar a fralda das crianças, o leite das crianças, a nossa reserva de emergência não está ali, o nosso custo mensal de vida não está ali, ele está vindo de outro lugar. Então a gente não precisa daquele capital que está sendo materializado em um imóvel para sobreviver, para viver bem, para manter nosso padrão de vida. Ou seja, quando essa pessoa colocar para vender, ela não está precisando, no geral, realmente vender de uma hora para outra. É aquela velha história, né? Aquele tiozão lá que recebe uma proposta do imóvel dele que está por 800 mil, recebe por 700, ele fala, não, 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 deixa ali, pode deixar ali. Quando vier uma proposta de 800 mil, aí eu vendo. Então, ele não tem desconto, talvez 5% de barganha, isso tem que acontecer, é normal, né? Mas assim, baixar de preço, a pessoa que tem o imóvel e colocou para venda, ela não precisa vender tão rápido. E se ela não precisa, mas sempre tem uma família querendo comprar o imóvel, ela naturalmente precisa pagar mais caro. Porque se ninguém está querendo vender mais barato, ela vai ter que pagar mais caro. Essa é uma regra de mercado, de oferta e demanda, não é verdade? Porque, afinal, o imóvel é uma reserva de valor, ela não necessita de liquidez imediata. Então, se as pessoas que investem em imóveis não precisam vender tão rápido, o que vai acontecer com o preço? No mínimo, ele estabiliza. Mas ele sempre vai corrigindo aí, acima da inflação, 5%, 8%, 10%, em regiões prósperas, 15%, 20% ao ano, em outras regiões, 30% ao ano. Olha que loucura, parece que isso é insustentável, mas o fato é que esse é um fundamento de mercado. Agora, eu gostaria que você fizesse um exercício mental, imaginando o que vai acontecer quando o volume de crédito estiver disponível novamente para o mercado, quando a taxa Selic cair e essa demanda por compra de imóveis permanecer. Provavelmente, os imóveis vão acelerar ainda mais a sua valorização. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que o preço dos imóveis vai cair nos próximos anos ou vai continuar aumentando ano após ano? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir sobre financiamento. Se você não sabe o que aconteceu nos últimos meses, vale a pena assistir sobre esse financiamento as mudanças nas regras da caixa. Valeu!